Olá, meus amigos! Estou aqui novamente para dar aquela dica bem caseira para vocês. Nós, humanos, não precisamos de nutrientes? A terra também precisa, né? Principalmente uma terra que ela vai só dando frutos, vai dando frutos e ela vai ficando fraca. E você joga fora um adubo maravilhoso, que eu vou ensinar para você hoje, uma combinação que você pode usar no seu jardim, na sua horta, nos seus vasos. E você vai ver em pouco tempo como elas vão agradecer. Olha, essa aqui foi aquela que eu até ensinei em um outro vídeo para vocês, para combater o fungos, que ela está cheia de fungos, ó. Olha só, tá? Olha aqui. Tá, mas já está melhorando. E ela também precisa de adubo. Por que que às vezes você fala, poxa, tem uma hortinha na minha casa, meus vasos, não vai para frente? Falta de adubo. Para que você joga fora a borra do café, se ele é um adubo maravilhoso? Principalmente combinado. Olha aqui. Nunca joga fora casca de ovos, que é rico em cálcio. E as plantinhas agradecem. Você vai misturar aqui, ó. Não tem uma medida muito certa. Tá? Você pode colocar a quantidade que você tiver. Você vai juntando. Isso aqui eu faço na minha casa. Olha, eu pus para secar. Como é que ele está? Parecendo café mesmo, mas não é. Isso aqui é a borra do café, ó. Eu coloquei no forno para secar. Mas se você quiser também, você pode colocar no sol para não gastar gases. Né? O que eu gasto é muito caro. Né? Então, o que você faz? Ó. Eu já peguei aqui, ó. Eu já bati aqui, ó. E diminui bastante mesmo. Aqui tinha mais ou menos uma meia dúzia de casca de ovos. Olha. Eu pus para secar junto aqui e eu bati, virou o pozinho. Olha aqui, ó. Estão vendo que tem até uns pedacinhos da casca do ovo, ó. Isso é uma vitamina maravilhosa para nossas plantinhas aí. E o que eu vou acrescentar aqui? Para cada um litro dessa mistura, você vai colocar, você compra em qualquer loja, cheio de produtos de construção, cal virgem. Tem que ser o cal virgem. Ele é muito rico em cálcio, magnésio. Ele combate aos fungos. Então, você vai usar duas colheres de sopa. Olha. Ele vem com as pedrinhas. Mas eu amassei ele bem mesmo, tá? Quebrei ele para ele ficar bem o pozinho assim, ó. Vou usar duas colheres de sopa aqui, ó. E vou misturar bem isso aqui, ó. Misturou bem mesmo, para ficar uniforme, ó. Eu pus para secar, até pegou um pouquinho embaixo o pó de café aqui no forno. Olha, gente, ó. Tem que misturar bem mesmo, viu? Para ficar bem nutritivo e misturar os ingredientes bem direitinho, ó. Aí, o que você pode fazer, ó. Se é um pé de laranja ou um pé de qualquer fruta que você tenha aí, você pode colocar mais ou menos no pé, umas cinco colheres de sopa. Num vaso assim, ó. Você pode colocar, não precisa mais do que isso, ó. Duas colheres de sopa. Ó, bem cheio, ó. Tá vendo? Vou dar um chorinho aqui, né? Ela merece. Porque ela está muito judiada, essa coitada aqui, ó. Tá? Então, você pode fazer isso na sua casa. Que eu tenho certeza que as suas amiguinhas vai agradecer e vão ficar lindas. Vai enfeitar muito melhor o seu dia a dia. Porque ela traz alegria na nossa casa, não traz? Traz frutos. É vida. Oxigênio. É maravilhoso. Então, vamos tratá-las com mais carinhos. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Manda uma mensagem para 011-991-62-9753. 9-9162-9753. Se preferir, pode ligar. 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Se você quiser fazer qualquer tratamento natural, entre em contato com a gente, de qualquer lugar do país. Qualquer tratamento natural, através das ervas e dos alimentos. Olha, eu queria convidar você também para conhecer o meu canal no YouTube. Lá tem uma quantidade enorme de vídeos que eu tenho certeza que vai te interessar muito. Para você e para a sua família. Tem de alimentação, tem todo tipo de tratamento de saúde e dicas para qualidade de vida. É só entrar no canal André Rezende com S e se inscrever lá. Um abraço a todos e até a próxima dica. Um abraço a todos e até a próxima dica.